Fala meu povo do YouTube, tudo bem com vocês? Galera, estamos com mais um vídeo para o Android, dessa vez apenas confirmando a informação que eu tinha dito anteriormente no vídeo passado dos aparelhos que iam conseguir rodar o jogo inicialmente, pelo menos inicialmente na beta, que também dá exclusividade para aparelhos Samsung. Pra quem não acreditou, tá aí então a confirmação. A empresa Epic Games postou hoje no Twitter, botou lá o link pra você poder ver mais informações, como vocês podem ver aqui, ó, que primeiramente os aparelhos de topo de gama da Galaxy Samsung vai poder jogar os aparelhos e nos próximos dias, não vai ser 2019, não vai ficar 4 meses pra vir pra gente, nos próximos dias, que pode ser pelo menos 30 dias, assim é o termo, vai vir pros outros aparelhos, por enquanto só os topos de gamas do Galaxy vai vir pra jogar nesse momento, cara. Você vai poder ganhar também essa skin muito massa, a skin Galaxy, quem conseguir baixar agora, né, quem tem um Galaxy e tals, e pros outros aparelhos que vão vir, são essas especificações. Todos os aparelhos que tem aqui, cara, estão correspondendo às especificações que eu passei no vídeo passado, cara. Se você não viu, deixa eu passar um card aqui pra você ver as especificações do vídeo passado, que é do Snapdragon, do a GPU Adreno 1530 pra cima, você viu, uma Snapdragon 120 pra cima. Todos os aparelhos aqui são top de gama alta, cara, pra jogar a beta. Não sei se depois de muito tempo que acabar essa beta, eles vão poder sim colocar pra aquela lista anteriormente que eles anunciaram há meses atrás. Mas, inicialmente, serão esses aparelhos aqui, todos top de linha, que vão rodar a beta do jogo, beleza? Caso você queira se cadastrar, você vai vir aqui, ó, inscreva-se pra receber o convite. Quando você escrever, ele vai ir logo com sua conta da Epic Games, se você não tem, você vai fazer uma. E ele vai dizer que você vai enviar pro seu e-mail quando a beta estiver liberada pra os outros dispositivos, beleza? Basicamente é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o link aí embaixo, compartilhe as redes sociais, clique no sinosinho pra receber notificações e também eu vou fazer um vídeo já já das especificações e das informações sobre o PUBG Mobile Lead, que muita gente ficou com dúvida ainda, beleza? Um beijo, queijo, fico com Deus e falou! Tchau, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON